Joe Biden e Xi Jinping vão se reunir na próxima semana. Os presidentes de Estados Unidos e China vão participar de uma cúpula na quarta-feira, às margens do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que vai ser realizado na cidade americana de San Francisco. A reunião vai buscar estabilizar as relações entre Washington e Pequim, esclarecer alguns mal-entendidos e abrir novas linhas de comunicação, de acordo com o funcionário do governo americano. Vai ser o segundo encontro entre os dois líderes desde que Biden assumiu o cargo em janeiro de 2021 e, ao mesmo tempo, a primeira visita de Xi aos Estados Unidos desde 2017. A reunião vai acontecer em várias sessões, assim como a que foi realizada no ano passado em Bali, na Indonésia. Fontes indicam que os principais temas internacionais do mundo serão abordados, em particular a guerra entre Israel e o grupo islamita palestino Hamas. Entre os pontos de tensão entre as superpotências, um dos principais é Taiwan. A China realizou manobras militares em volta da ilha, que tem um governo próprio, apesar de ser considerada parte do território chinês por Pequim. O gigante asiático suspendeu a maioria das comunicações militares regulares com os Estados Unidos em 2022, depois de uma visita a Taiwan da então presidente da Câmara de Representantes, a democrata Nancy Pelosi.